E começamos a edição desta quinta-feira do Bom Dia Brasil falando da operação da Polícia Federal, operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília contra pessoas suspeitas de fraudes no ensino à distância. Mas é roubaleira para tudo que é lado, né? Os suspeitos, nesse caso aí, teriam movimentado 80 milhões de reais. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. Vamos então direto para Florianópolis conversar com Júlio Ettore, que tem mais informações para a gente. Oi, Júlio, bom dia. Oi, bom dia, Ana Paula. Olá, olha, o professor Luiz Carlos Cancelier, reitor da UFSC, então, está entre os presos nessa operação e, segundo então as investigações, os suspeitos teriam desviado 80 milhões de reais do programa em cursos de educação à distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta do Brasil, aqui na UFSC. Segundo a investigação, professores da universidade, empresários e funcionários de instituições parceiras, eles teriam desviado bolsas e verbas de custeio, dando benefícios para pessoas que não têm nenhuma relação com a universidade, nenhum vínculo. Mais de 100 policiais estão nas ruas, eles estão cumprindo sete mandados de prisão temporária e cinco mandados de condução coercitiva, quando as pessoas são levadas para prestar depoimento. Sete pessoas já foram afastadas das suas funções. Os mandatos estão sendo cumpridos aqui em Florianópolis, em Itapema, também no litoral de Santa Catarina e em Brasília. A universidade publicou uma nota agora há pouco, se disse surpresa com essa operação e que ainda não teve acesso a esse processo. Chico Ana Paula. Olha só, informação bem importante, uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal de Contas da União, operação conjunta deflagrada agora pela manhã aqui em Florianópolis, prendeu o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelier. Essa operação está investigando desvios de recursos da educação à distância da UFSC. Há imagens para você, o trabalho é feito em conjunto, como disse há pouco, com a CGU e com o TCU também. Mais de 100 policiais federais estão cumprindo, nesse momento, sete mandados de prisão temporária, algumas delas já realizadas, como a do reitor, por exemplo. São cinco mandados de condução coercitiva, 16 mandados de busca e apreensão. A suspeita é que bolsas de tutoria foram concedidas até mesmo a pessoas sem qualquer vínculo com as atividades de magistério superior em IAD, que é a educação à distância. Inclusive, parentes de professores que integravam o programa receberam a título de bolsas quantias bem expressivas. Além disto, também foram identificados casos de direcionamento de licitação com emprego de empresas de fachada na produção de falsas cotações de preços de serviços, especialmente para a locação de veículos. Segundo a Polícia Federal, professores foram coagidos a repassar metade dos valores das bolsas recebidas para outros docentes envolvidos com as fraudes. Nós estamos com imagens aí ao vivo da Superintendência da Polícia Federal aqui em Florianópolis, bem movimentada nesse momento. Os alvos dessa operação, operação chamada de ouvidos moucos, são investigados pelos crimes de fraude em licitação, peculato, falsidade documental, estelionato, inserção de dados falsos em sistemas e organização criminosa. A assessoria de imprensa da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina se disse surpresa, assim como todos nós, com essa operação. Eles não tiveram acesso ainda ao processo. A administração da UFSC deve se reunir agora para decidir o encaminhamento da situação. A gente aguarda, é bem provável que haja uma entrevista coletiva por volta das 10 horas da manhã com os delegados que comandaram essa operação em pelo menos três cidades, Florianópolis e Itapema, as duas aqui em Santa Catarina e também Brasília, lá no Distrito Federal, a capital, capital brasileira. E daqui a pouquinho, claro, no Jornal do Almoço, por volta do meio-dia, a cobertura completa e todas as informações. Claro, uma informação que surpreende a todos nós. dentro da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com a prisão do Reitor, Professor Luiz Carlos Cancelier. Vamos aguardar mais detalhes, então, dessa operação.